Seu programa agora, o programa da comunidade está de volta, exatamente meio dia e oito. Participa com a gente, liga aqui no WhatsApp, ó, 99207090. Esse é do WhatsApp, nós temos o outro aqui, ó, 3307-3951 e 3307-3952. Participa com a gente do programa, o programa Quem Faz Somos Nós e você que está aí do outro lado. E olha agora, uma dupla foi presa quando tentava transportar para Belém cerca de 900 quilos, meu amigo, 900 quilos de maconha do tipo skunk. A droga estava embalada em caixotes, essa foi a maior apreensão de drogas do ano. Valdir Adriano acompanhou a coletiva e que foi agora há pouco na delegacia. Lá na tela aqui com a gente, hein, Valdir Adriano? Pois é, os 900 quilos de drogas foram apreendidos dentro de um caminhão caçamba no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus. Esse bote foi dado pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC. E quem vai passar detalhes sobre essa apreensão, sobre essa quantidade de drogas, também pela prisão dos dois envolvidos, é a delegada Tamara Albano, que responde aí pela direção do DENARC, diretora adjunta do DENARC. Foi um tiro certo de vocês, né? Sim, foi um trabalho muito bem feito, bem exitoso, nós já estávamos acompanhando, né, esse pessoal há aproximadamente 20 dias. E ontem, aproximadamente às 17 horas, nós recebemos essa informação, essa confirmação de que essa droga já estava condicionada nessa caçamba. Já estaria dentro da caçamba e aguardando apenas a saída da balsa, que seria às 19 horas. Agora, o que chama a atenção é o Carlos Alberto Batista, de 59 anos, ele disse que não sabia desse entorpecente dentro do caminhão dele, nem a Ellen também. Eles negam, né, na realidade do crime, negam que saberiam da procedência dessa droga, que seria transportada até Belém, né? Isso, aqui no departamento, quando ouvidos, eles disseram, ele, né, o Carlos, disse que teria sido procurado um dia antes por uma pessoa, pedindo para que ele complementasse a carga dele, que ele estava levando. Ele aceitou, sem questionar, sem perguntar o que vinha na caixa, enfim, quem era a pessoa, disse que somente aceitou e recebeu uma quantia de 1.500 reais para isso. E a Ellen teria sido chamada na tarde de ontem mesmo para acompanhar e fazer o transporte dessa droga. Agora, esse material está avaliado em 5 milhões de reais aqui em Manaus, mas lá para o sudeste, onde esse produto é mais escasso, esses 900 kg de skunk, esse valor subiria para quanto? 15 milhões de reais, sul-sudeste, Rio, São Paulo, 15 milhões. Esse material tem procedência de onde, delegada? Provavelmente, pelo que a gente já está aqui investigando, vem da tripse fronteira. Esse material está sendo apresentado aqui na Delegacia Geral de Polícia Civil, agora os dois foram indiciados por tráfico de drogas e também a associação, e agora ficarão à disposição da Justiça. Serão submetidos à audiência de custódia no final da tarde no Fórum Ministro, Enoque Reis. Eu volto com vocês aí no estúdio. Aí o Valdir que acompanhou essa coletiva da apreensão. E segundo ele mesmo, ele falou que este homem de 59 anos cobrou apenas 1.500 reais para transportar a carga. Ele disse que não sabia da droga porque a droga estava dentro dos caixotes e ele apenas ia fazer o frete conduzir até Belém. Mas 59 anos, rapaz, como é que esse cara... Ele devia estar trabalhando honestamente, a gente não pode dar uma aversão, mas olha só, 59 anos precisando do dinheiro, ele nem foi conferir a carga. Apenas observou que eram os caixotes que precisavam ser levados até Belém, mas não dá para trabalhar assim, meu amigo. Tem que saber com o que você está lidando. A polícia, se pega você da forma como pegou aí, em flagrante, olha só, da forma como pegou você em flagrante, ele não vai acreditar nessa história. Ninguém vai acreditar nessa história, meu amigo. Na próxima vez, você já sabe, vai conferir a mercadoria. E a moça, uma menina nova, uma menina nova dessa aí, se envolvendo nesse tipo de coisa, nesse tipo de crime. Como é que se envolve nesse tipo de situação, rapaz? 59 anos, com certeza. Agora eu vou falar desse motorista aí, 59 anos. Um cara já vivido, já deve ter passado por várias e outras situações, não conferir a mercadoria. Isso aí não é nem falta de profissionalismo, né? Mas olha só, imagine se ele soubesse que era essa mercadoria aí. 900, você que ligou a TV agora, é 900 quilos de drogas apreendidas. É muita droga. Avaliado aí em 5 milhões de reais. Meu amigo, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E vale ressaltar que isso é a droga no tipo skunk. Se ela fosse aí trabalhada, poderia triplicar esse valor. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro e muita droga. Mas acontece que agora esses dois aí, ó, eles vão ficar atrás das graves. Acabou pra eles. Acabou pra eles. Quero parabenizar a polícia, o departamento da CEAI, que é o departamento de investigação da Secretaria de Segurança Pública, a DENARC, né? DENARC aí que eu não sei se ainda tá com o doutor Juan Valério. Ainda tá, Valdir? Tá mais não? Qual é, doutor? Qual? Paulo Mavigné. Doutor Paulo Mavigné, parabéns pela apreensão. Nós percebemos aí que a polícia tá trabalhando. Essa é a maior apreensão deste ano. A maior apreensão deste ano, um belíssimo trabalho da Secretaria de Segurança Pública e toda a nossa polícia trazendo aí segurança e paz pra mim e pra você que estamos aqui servindo a nossa sociedade, trabalhando de verdade, né? Trabalhando de verdade, sendo um cidadão justo, cooperando com a nossa sociedade e não fazendo esse tipo de bagunça que esses dois fizeram, mas já estão fora de combate. Eu quero chamar aqui o meu amigo Bruno Fonseca. Sabe aqui, você comentando esse assunto, Luiz, eu fico impressionado. Bota a... Enche a tela pra gente aí, Cris, rapidão. Porque eu fico triste. Eu fico aí com pena desses dois aí, sabe por quê? Porque são as famosas mulas, né? Isso. Que recebem um pequeno dinheirinho pra tá transportando toda essa droga e infelizmente vão ser presos, vão pagar pelo que eles fizeram. Infelizmente não, né? Infelizmente. E aí é que vem a pergunta, né? Pra você que tá em casa agora nesse momento, são 12 horas e 14 minutos aqui na cidade de Manaus. Quem será o dono de toda essa droga? Essa é a pergunta que fica no ar. Eu tenho certeza que a equipe do Dr. Paulo Mavigné, que é uma equipe super competente da DENARC, vai atrás desse povo, desse bando de criminosos que colocam aí toda essa droga. Já pensou, né, Luiz? 5 milhões de reais avaliados. 5 milhões de reais. Ia triplicar. É muito dinheiro envolvido no tráfico. Deixa eu te lembrar, Bruno. É importante você... Dá bem que você falou esse valor, porque 5 milhões de reais é o que o Estado do Amazonas paga pelos presos anualmente. 5 milhões de reais é o valor que o Estado do Amazonas paga para os presos anual. É muito dinheiro, rapaz. Dá pra pegar aí, ó. Olha só, cara. É muita droga, Bruno. 5 milhões de reais. Ou seja, Luiz, muita boca deixou de ser abastecida. Com certeza. Acabou pro maconheirozinho. Acabou, acabou. Acabou, com certeza. O rolezinho aí vai deixar de ser abastecido por um bom tempinho, né? O Ivan tá dizendo aqui, Bruno, que não é maconheirozinho, não. Isso daí é um traficante grande. Não, o consumidor. Tá falando pro maconheirozinho que vai lá comprar na boca. Ou seja, muita, muito maconheirozinho aí vai deixar de fumar aquela maconha, né? Que eles fumam. De relaxar. Ali o rolezinho, né? Dizendo aí que é pra relaxar. Vai ficar se batendo. Vai se bater, meu amigo. Você vai se bater. Vai se bater porque acabou. Acabou. Não vai ter paz pra você, não, meu amigo. Vai trabalhar. Vai estudar. Vai se fazer coisa melhor. Aí eu tava olhando ali, Luiz. Sabe o que eu tava olhando? O quê? É, que ele é muito gordinho ali, né? Deixou de ganhar o dinheiro dele. Deixou de ganhar o dinheiro dele, né? Porque ele foi preso. Vai pagar porque ele veio por muito tempo. Com certeza. Com muito tempo na cadeia. E deveria, pelo menos, estar aí trabalhando, correndo ali pela Ponta Negra, né? Lá de onde ele era. E participar, né? De um programa de emagrecimento. Ficar saudável. Porque é isso que a gente tem que fazer. Eu quero. Eu tô precisando emagrecer também. Eu quero. Eu quero. A Ivana pega no nosso pé todo dia, né? Com certeza. Vamos ver, então, mais uma história de vida do Em Tempo de Manaus Mais Saudável. Alô, Mariana Rocha. Vamos ver aqui na tela. Vamos ver esse VT aí bacana. Vamos lá, Mariana. Hoje, o treino suado é com a turma da Fit One aqui no Bosque Clube. Vem comigo pra gente conhecer os participantes do Manaus Mais Saudável. E tem histórias de superação pra lá de interessantes. A gente começa com a do Eric, que quer perder 30 quilos nessa edição do Em Tempo de Manaus Mais Saudável. Ele decidiu mudar de vida depois de um susto. Quando viu os resultados dos exames médicos, aí teve que deixar de lado o sedentarismo. E deu tudo alterado. Triglicerídeo, colesterol, muito alterado. Então, recomendação médica. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Até que a gente vê o resultado de um exame que me colocou num risco altíssimo, né? Pra infartar, pra ter doenças crônicas, né? Pro resto da vida. Então, eu decidi mudar. O incentivo vem da família e da nutricionista, Paula Bergunce, que treina assim, lado a lado com os alunos, mesmo se recuperando de uma lesão. Me machuquei em junho desse ano, lesionei o menisco. Mas tô aqui, sempre que eu posso, eu venho com a galerinha daqui. É um estímulo pra eles? É um estímulo. É um estímulo e uma competição também. Eles gostam quando eu tô aqui. Eles me mandam mensagem, perguntando se eu venho, se vai ter treino, como é que vai ser. É muito gostoso. Gostoso mesmo é ver o Domingos treinando depois de muito sofrimento. É a quarta vez que ele participa do Em Tempo de Manaus mais saudável. Nessa edição, entrou com quase 143 quilos e agora quer perder 30. Aos 59 anos de idade, saúde e mudança de vida são as metas dele, depois de ter passado por um quadro grave de depressão. Então, nesse momento depressivo, eu comia o que eu queria, até emagrecia mesmo comendo muito. Quando eu fui saindo do processo depressivo, isso teve um rebote que me fez assim, acordar muito rápido, né? Então, esperei surgir uma nova edição do programa, me inscrevi e tô aqui na batalha pra recuperar agora essa parte. Já que, graças a Deus, psicologicamente, eu tô bem renovado. E sair daqui com 30 quilos a menos? É, minha meta é essa. 30 quilos a menos e, se possível, ser campeão dessa edição. Minha meta é essa. É a meta da Tânia também, que vai às lágrimas quando lembra dos filhos que se tornaram obesos. São dois meninos, um de 10 e outro de 15 anos de idade. O mais velho também participa do programa e são os dois as maiores inspirações de uma mudança de vida que ela teve coragem de enfrentar. Ver meus filhos ainda, criança e adolescente, obesos, tava me tirando sono. Porque eu tava tirando a saúde deles. Eu tava matando meus filhos, dando o que eles queriam, sem limite. Não sendo um exemplo pra eles, né? E eu me vi forçada a não cuidar só de mim, mas cuidar deles. Pra quem está acima do peso e acha que a mudança não acontece, aí vai um recado. Nunca se esqueça que foi a gorda que você se transformou, que teve a atitude de mudar. Então, nunca se esqueça dela e seja sempre grata a ela. E eu sou grata ao Marcelo, à Bárbara, à Paula e à minha Tânia gorda, que teve coragem e força de mudar. Coragem e determinação? Ah, podem ter certeza que não faltam por aqui. Faz aí mais um, galera! Um, dois, três, e vamos! Muito bom! E eu quero chamar essas pessoas vitoriosas aqui pro palco do programa agora. Vem pra cá, Salles Jackson, educador físico. Vem pra cá também a Paula Lunardi, a nossa nutricionista, que é a Paula Begonce, né? Vem também aqui pra cá, pro palco do Agora, Luiz Fernando Lunardi, participante. Eberton Santarém, também que é participante. E o Domingos Sábio Campos, que também é participante. E a Tânia Lunardi, não é isso? Tânia, vem pra cá também. Sejam bem-vindos ao programa da comunidade. Venham pra cá, podem vir pra cá. Fica juntinho, pode apertar, pode ficar junto com a gente. Que história de vida, hein? Parabéns, viu? Superação, que linda história também, você ali se emocionando, se doando, né? Mudando de vida realmente por você e também pelo próximo, né? Educador físico, nutricionista. Olha, tem até novinho aqui, ó, 15 anos de idade o rapaz, né? É teu filho, olha aqui, ó. Mãe e filho aqui, vai lá pra pertinho dele, vai lá. Vai lá, vem pra cá. Então, como é que funciona todo esse preparo? Eu sei que é realmente aí, é suado, né? É suado, não é isso? Como é que funciona o nutricionista? Fala pra gente. É suado, mas os meninos estão sendo acompanhados por mim, na parte nutricional, pelo professor Salles, na parte dos treinos. Tem semanas que eles treinam duas vezes por dia, a gente fez todo um planejamento alimentar, atividade física de segunda a segunda-feira, sem descanso. E aí, tá todo mundo colhendo resultado legal. Todo mundo colhendo resultado legal. Vamos passar o microfone ali pra cada participante falar, porque o Em Tempo de Manaus mais saudável é isso. Pra você que tá em casa, acompanhando o História de Vida, eu vou te falar uma coisa. É real. É a realidade sendo mostrada. Como é que é o seu nome? Eu sou Everton Santarém. Everton Santarém. Já tá há quanto tempo aí já no Em Tempo de Manaus mais saudável? Manaus mais saudável é o início do programa, que são dois meses já. Já são dois meses. Já faltam um mês, né? É, já faltam um mês. Quantos quilos já perdidos? Já foram 12 quilos a menos. 12 quilos, caramba. E aí a gente continua que a meta é um pouco maior do que isso ainda, na verdade. Quanto qual é a tua meta? A minha meta são 28 quilos, né? 28 quilos. Pretende perder esse um mês. É, eliminar totalmente, né? Como é que é a tua rotina? A minha rotina, eu sou pai de dois filhos também. Eu tenho um filho pequenininho, que foi um dos motivos de eu querer buscar ter uma vida melhor, né? Quando a gente fica a pai, a gente fica mais sensível pra esse tipo de coisa, né? Mas aí eu acordo cedo, faço primeiramente o primeiro cardio do dia, depois sigo o trabalho, volto. Tem toda a rotina do dia a dia, da casa, mas todos os dias, às 8 horas da noite, a gente tá lá, firme e forte, contando com o apoio deles dois, especialmente do Salles aqui. Que maravilha! Parabéns! Mãe e filho aqui também, né? Como é que foi aí, essa entrada no Manaus Mais Saudável? Como é que foi essa decisão, pros dois entrarem? Na verdade... Pode aproximar mais o microfone. Na verdade, foi uma decisão obrigatória, né? De saúde, de mudança familiar, geral. Eu entrei no programa no início do ano, não segui, não me esforcei o necessário e vi que eu precisava, porque eu chegava em casa, eu via meus filhos gordos, eu gorda. E não é legal, não tem saúde, a autoestima ninguém tinha mais. Então, eu resolvi entrar no programa, convenci o meu mais velho a entrar, né? Levei todo mundo pra Paulinha, né? E botei ordem na casa toda. Eu já eliminei uns 13 quilos, o Luiz mais ou menos isso também. O Caçulinha, de 10 anos também, a Paula botou na linha, já perdeu uns 6, 7 quilos, né? Tá ótimo pra idade dele, 10 anos. Agora, passa o microfone pro teu filho, como é que é estar junto com a tua mãe aí nesse programa de emagrecimento? Você também já perdeu quantos quilos? Eu já perdi uns 13, quase 14. A tua mãe acabou de falar, né? Foi. Então, como é que é estar participando desse programa que te dá qualidade de vida, né? Ah, é emocionante, né? Ver que tá ficando mais saudável, a saúde tá melhorando, tá ficando mais bonita também no corpo. E também tem a ajuda da família, né? Que é bastante importante, é essencial. Também na escola, mas mais em casa, eu acho que o incentivo vai mais dar... Você vê quem você ama, quem você se preocupa, tá ficando mais saudável, mais feliz, tá... A casa mudou, tá todo mundo mais tranquilo. Aplausa pra esse menino aí, Gesiel. Cadê, Gesiel? Vamos aplaudir esse rapaz? História de vida sendo contada aqui no programa da comunidade. Vamos passar aqui pro educador físico. Como é que é? Você não pega leve não com essa galera, né? Então, eu uso muito o nome da Fit1, que é a academia onde eles treinam, né? A gente tem duas unidades, Dom Pedro e Bosque, e essa é a família Bosque, né? Que treina com a gente. E a gente procura, a Fit1, a gente procura fazer com que os alunos concluam o treino. Porque é muito cômodo pro aluno chegar lá, ah, professor, eu não consigo fazer o exercício. E eu falar pra ele, beleza, eu não vou ter aluno. Então, eu pego muito no pé deles. Todos eles, tanto eles que estão no programa, quanto a galera que é pagante na academia. A gente tenta manter um padrão de atendimento e de funcionamento, que é o que a gente faz. Tentando que cada um deles supere os seus limites, né? Porque no começo, da galera aqui, tem dor no joelho, tem dor no tornozelo. Existem vários tipos de empecilhos que vão impedir eles a não treinar. E a gente procura buscar isso pra que eles consigam treinar. A Tânia, ela é um exemplo pra muita gente. Ela chegou na academia já montando, né? Já dando... Então, tipo assim, eu falo assim, cara, eu costumo usar isso todos os dias, eu falo todos os dias, que cada um é melhor do que pode ser. Você é melhor que isso. Então, mostra que você é melhor que isso e você consegue fazer isso. E ela consegue. E hoje, ela tá superando muita gente. A Fit1 fica onde? A Fit1, eu acho que o clube fica na Cuxina Nery, ali na Búfalo, na frente da Fometro. E a do Dom Pedro fica por trás da Ragazzo, no conjunto Kícia. Tá certo, olha aí, tá feito o convite, então, pra você que quiser conhecer a Fit1, vai até lá, né? E pra gente finalizar, saiu da depressão, perdeu quantos quilos já? Eu já emagreci 14 quilos. 14 quilos, atenção Ivan Nascimento, Ivan Nascimento, olha aí. O Ivan, ele já participou também do Manaus Mais Saudáveis, perdeu 20 quilos. Como é que foi aí? Rapidinho pra contar pra gente, já tá quase no fim do programa. Fala pra mim, como é que foi sair da depressão e estar nesse programa? É, realmente foi interessante porque eu pude observar como tá ligada essa parte mental, né? Com o teu metabolismo, com o teu desempenho físico. Então, foi impressionante que eu fui saindo da depressão, fui voltando a engordar. E como eu já conheci o programa, sei que funciona por causa dessa parte da motivação. Você atua em grupo, né? Você não quer decepcionar o seu treinador, o seu nutricionista, os seus colegas, todo mundo emagrecendo. E você que vai prejudicar o desempenho da equipe. Então, tu te esforça, tu compete, tu corre atrás pra poder atingir esse objetivo. Tá certo. Em tempo de Manaus, mais saudável aqui no programa da comunidade. Obrigado a todos vocês por terem vindo aqui. A gente vai pra um intervalo comercial com esse gostinho de superação e estilo de vida. A gente volta já. A gente vai pra um intervalo comercial com esse gostinho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto